Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nossa desafiadora travessia nos indica a importância de sermos amparados pela força maior, jorrada permanentemente do coração de nosso Deus. Dela nos vem a competência para a devida compreensão dos rumos e das exigências de nosso viver. Ensina-nos o segredo desta aprendizagem, a atitude de escuta amorosa, no exemplo sempre inspirador de nossa amada Mãe Maria. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Amados e amadas de Deus, o Senhor continua a interpelar os seus discípulos, dizendo ainda, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, Mas não sois capazes de as compreender agora. A nossa pretensão humana muitas vezes nos leva a pensar que compreendemos tudo e tudo adequadamente. E ele diz, Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O alcance desta compreensão nos vem num precioso trecho da carta encíclica Dominum et vivificantem de São João Paulo II ao dizer, O Espírito Santo será o defensor dos apóstolos e da igreja, sempre presente no meio deles, ainda que invisível, como mestre da mesma boa nova que Cristo anunciou. É no testemunho do Espírito da verdade que o testemunho humano dos apóstolos encontrará também o recôndito fundamento interior de sua continuação entre as gerações dos discípulos e dos confessores de Cristo, que se irão sucedendo ao longo dos séculos. Sendo o próprio Jesus Cristo a suprema e mais completa revelação de Deus à humanidade, é o testemunho do Espírito que inspira, garante e convalida a sua fiel transmissão na pregação e nos escritos apostólicos. Enquanto o testemunho dos apóstolos lhe proporciona a expressão humana na igreja e na história da humanidade. Abramo-nos cotidianamente a ação do Espírito Santo de Deus em nós e no meio de nós para que a nossa vida seja conduzida na força do amor, conduzidos pelo Espírito Santo de amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.